Olá, eu sou Juliana Siqueira do portal Amazonas 1. O Ministério Público Federal reconheceu a prescrição do caso Triplex no Guarujá em São Paulo contra o ex-presidente Lula, o qual foi acusado de lavagem de dinheiro e corrupção. Com isso, o MPF não deve oferecer denúncia sobre o caso. Um cadastro nacional vai reunir dados de pedófilos, isto é, pessoas condenadas por crimes relacionados à pedofilia. A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou, nesta segunda-feira, o projeto de lei que cria esse cadastro. Os dados serão levantados pelo Conselho Nacional de Justiça e, além das informações, a ficha contará com foto do condenado. Quer ficar bem informado? Acesse nossas redes sociais e até mais! A notícia na palma da sua mão, em um clique. E a informação com qualidade você encontra aqui no Amazonas 1. Seja nosso parceiro. Anuncie em amazonas1.com.br